Bom dia, amiguinhos e amiguinhas. Bom dia, bebeiros. Como estão? Acordei sete e meia da manhã. Acordei mais cedo também na madrugada. Ainda não abri a janela. Para ver como está o dia de hoje. Mas... Crendo que hoje vai ser um dia abençoado, em nome de Jesus. Que o seu dia seja próspero também, galera. E cheio de bênção, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia. Hoje é bom todo o tempo. Já estou aqui em casa. Bom que o filtro da boca ficou aqui, né? Enfim, tudo bem. Hidratando os cabelinhos. Vou botar uma lâmpada ali. Vou pegar ali agora. Tem uma lâmpada daqui, Paty, aí nessa gaveta aí, ó. Nessa primeira gaveta. E essa aqui? É. E... Depois vou dando notícias para vocês. Do dia. Agora sim, hein? Tudo completinho. Está faltando. Enfim. Vou lavar agora. Vou pegar o creme. Acho que tem que não hidratar os cabelos dele, hein? Só não hidrata a fãzinha. Paciência é boa, rapaz. Eu não vou em salão, né? Em casa mesmo. E aí, essa boa aqui é cinco minutos. Daqui a pouco eu vou lavar. Oi, gente. Apareci com os cabelos todos enrolados. Depois de uma hidratação maravilhosa. Depois de uma escova maravilhosa. Estar com o cabelo todo preso. Todo maravilhoso. Enfim. Apareci aqui para dizer a vocês. Daqui a pouco eu tenho um trabalho. Por isso que eu estou com o cabelinho assim. Por isso que eu dou uma arrumada. Depois eu solto para ficar bonitinho, né? Então daqui a pouco eu tenho mais um trabalhinho para fazer. Para a glória do eterno. Você vai acabar com o meu álcool dorme sujo. Porque de minuto em minuto você vem aqui e passa. Você estava em contato com alguém? Para estar passando? Ela bota a roupa dela, ela bota o álcool. Quer dizer, por que motivo? Diga. Nem pegou eu. Minha gente, eu vou ali fazer um trabalhinho. Estou com um soninho. Vai dar certo. Vai dar certo. E fazer a vocês. O cabelo branco ali, ó. Esse corno. Esse corno. Me aguarde. Não é tão jovem como eu. Cabelo branco. Tudo sob controle agora. Ai, gente. Cheguei em casa. Cansadinha. Mas já está tudo sob controle. Já tirei a maquiagem. Só estou com o filtro de mim mesmo. Já está tudo sob controle. Aproveitei para passar aqui para pedir para vocês arrastarem para cima para curtir o vídeo do meu canal, Simone Mendes. Para você dormir feliz, né? Para você ficar com o sorriso de orelha a orelha, arrastar para cima. E aí E aí E aí